Olá, meus amores! Tudo bom com vocês, gente linda? Espero muito, muito que sim, começando mais um vídeo aqui pro nosso canal, né? Desse nosso diário pré-mudança. Começando o vídeo aqui dentro do carro, gente. Tô saindo agora do apartamento da minha mãe. Já corri, liguei o ar pra falar com vocês, porque lá fora tá muito calor. Consultei os termômetros agora, já tá 35 graus e deve esquentar ainda mais no decorrer, né? Do dia. Tô indo pra casa pra cuidar da Cristal, né? Por mais que lá tenha sombra, tenha tudo certinho pra ela. Mas durante o dia eu fico o dia todo lá com ela. Vou trocar a água, vou abrir a porta, colocar um ventilador pra ela. Porque nesse calor, gente, eu fico morrendo de pena, principalmente dos animais, né? Da rua. Os nossos de dentro de casa, a gente cuida da melhor forma. Mas e os da rua, que não tem ninguém pra cuidar? Então eu fico cheia de pena. A Manuela queria ir, porque a Manuela me ajuda a cuidar dela. Adora, né? Só que eu falei pra ela ficar aqui, que ontem ela chegou bem cansadinha. E como tá muito calor, acaba cansando ainda mais. Hoje quase que não tem vídeo aqui no canal, gente, porque eu fiquei desanimada de gravar por conta do calor. Mas aí me animei, tomei aquele banho, sabe? À disposição. Troquei de roupa, tirei o pijama. Falei, não, vou lá, vou tentar fazer uma coisa ou outra. O que eu fizer já adianta alguma coisa. Ontem eu conversei com o Beto também, né? À noite nós fizemos uma chamada pra alinhar alguns pontos. Já temos uma data definida da nossa mudança. Vou conversar com vocês tudo isso no decorrer desse vídeo, tá? E é isso. Então tá tudo praticamente acertado. Já passei essa data pro corretor pra colocar no contrato. E assim que estiver tudo assinado, gente, tudo alinhado, tudo acordado, tudo certinho, chaves na mão. A gente vai compartilhar tudo com vocês. Por enquanto a gente escolheu, né? Optou no decorrer de toda essa trajetória, reservar essa informação só pra gente, segurar um pouquinho. Porque muitas outras possibilidades acabaram dando errado no final. Então a gente decidiu se resguardar, concretizar tudo e só depois compartilhar. Eu sei que muitas de vocês vão entender, mas algumas pessoas não estão entendendo. Mas a gente decidiu isso. A gente sim vai compartilhar. Mas quando tiver lá, ó, assinado, tudo certinho, com a chave na mão, a nossa nova moradia. Por enquanto ainda não é nada nosso. Então a gente resolveu esperar, tá bom? E é isso, gente. A grande dificuldade tá sendo pra mim é conseguir caixas. Então hoje a gente vai mais um dia aí de buscas, né? De procuras, de batalha. Vou passar na Primos, que eles pediram pra eu passar por lá hoje. Também na Mbapel. E amanhã o Beto chega e a gente vai ter mais coisas acertadas aí pra compartilhar com vocês. Vamos lá. Vou conversando com vocês no decorrer desse vídeo. E contando tudo que a gente conversou, alinhou e que vamos fazer, né? Nos próximos dias. Vamos lá, gente. Encarar esse dia comigo, esse sol quente. Conta aí como é que tá na cidade de vocês. Um sol pra cada um. Aqui tá exatamente assim. Até que começou a ventar agora um pouquinho. Mas o termômetro tá lá em cima, gente. Mas é gostoso, né? O sol é maravilhoso. Principalmente pra quem não tem nada pra fazer. Mas... Pra quem pode ir à praia, pegar uma piscina. Mas a gente vai lá, gente. A gente tem força, ânimo. E consegue vencer mais um dia aí. Vamos lá, gente. Pra esse vídeo maravilhoso. Já chega deixando aquele seu like pra dizer que você gosta e apoia meus vídeos. E se inscreva também, se não for inscrito, tá? Vamos lá pra esse vídeo. Gente, pra quem não tinha caixa nenhuma, agora a gente tem alguma coisa, né? Então a gente vibra por isso. Comprei também, olha, mais dois pacotinhos daquele saco. O único que tem é aquele bem fraquinho. Mas é de 100 litros. Então cabe alguma coisa, né? E olha só. Consegui algumas caixas boas. Outras mais ou menos. Mas que eu vou colocar no sol. Que tá até um pouco molhada. Que eu peguei lá na Embapel. Pra secar. Como tá fazendo muito calor, vai secar rápido. Mas essa daqui, ó, por exemplo, é maravilhosa. Enorme. Peguei aqui na Primos. Mais tarde, eles falaram que eu posso passar aqui. Que talvez tenha mais. Mas com o que eu já consegui, eu já adianto, né, gente? Já consigo fazer alguma coisa. Então vamos embora lá. Desligar a câmera aqui agora. Pra pegar a rodovia. E seguir lá pra nossa casinha. Já cheguei em casa, gente. Tive que fazer um conteúdo lá pro Instagram. Então eu passei um rímel rapidinho. Trouxe algumas coisas aqui lá na lavanderia. Conteúdo já criado com sucesso. Se enviado pra aprovação. E agora que eu vou focar aqui. Olha a bagunça que eu fiz pra gerar esse conteúdo, gente. Mas normal, gente. Faz parte. Deixa eu rodar aqui, ó. Deixar vocês um pouquinho tontos. Pra mostrar a situação real e atual da minha sala. Liguei o ventilador. Abri a porta. Chamei a Cristal. E ela não quis entrar. Gente, essa raça, ela é muito reservada, sabe? Então quando ela quer, ela entra. Sem a gente chamar. Quando ela não quer, nem a gente chamando. Implorando, botando comida assim, ó. Ela não vem, gente. Então ela tá lá quietinha. Não sei porquê. Todos os cachorros, eu já percebi que tem uma hora determinada do sol. Que ela deita ali, ó. Debaixo do sol quente. E fica ali cinco minutos. E aí eu já notei que outros cachorros têm essa mesma mania, né? Se a gente pesquisar pela internet, tem várias matérias sobre isso. Então talvez esse seja o momento dela fazer isso. Que a pouquinho ela entra. Importante que eu tô aqui. Já troquei água. Já cuidei dela. E agora o que a gente vai fazer? Conteúdo Instagram criado com sucesso. Vambora começar a embalar essas taças, gente. Essas louças. Eu cheguei, coloquei as caixas ali fora. Pra pegar sol, secar o que tiver que secar. Mas ainda tem algumas ali. E outras aqui na... Ai, quase, gente. Que eu perdi o vidro da minha cristaleira desastrada, né? Mas caminhando com vocês. E outra aqui, ó. Deixa eu subir a luz. Na cozinha também. Tem algumas ali que dá pra gente montar e ir usando e acelerando. Eu vou lá em cima agora pegar o plástico bolha que sobrou. Porque eu não tenho muito. Acabei esquecendo de comprar. Amanhã eu tenho que comprar plástico bolha. Mas eu acho que o que tem lá dá pra gente adiantar algumas coisas por aqui. E bora, gente. Mão na massa. Mão na massa. Mão na massa. Stay forever fire Burn me to my core Babe, we're made of gold We move all over Light up every corner Dancing, smoking, playing in sight Scheming, dreaming, breathing fire We're made of stardust Shining high on love Drops, riding just to stay wild Roaming, howling in the night You drive me crazy, baby You make the moon blue, baby I'm yours Yeah, you breathe fire Baby, oh You make me howl Yeah, baby, I'm yours Stay forever wild Young until the end Swaying on the edge Stay forever fire Burn me to my core Babe, we're made of gold Love unbroken Don't you let me go Hurt unspoken Never let me know Stay forever wild Young until the end Swaying on the edge Stay forever fire Burn me to my core Babe, we're made of gold O plástico aqui, ó Tá dando nem pro cheiro Acho que eu não vou conseguir embalar Todo buffet, não Porque eu vou precisar de mais plástico boi, ó O que eu tô conseguindo já colocar aqui nas caixas embaladinho Já tá indo O que não vai ficar aí pra um outro dia Tô tentando aproveitar o máximo Assim as coisas, ó Tipo, colocar um dentro do outro Envolvido com plástico bolha Mas praticamente já acabou aqui, ó Esses daqui ficaram bons, assim Só tenho esse pedaço aqui agora, gente Vou precisar amanhã pra vivenciar mais plástico Não só pra embalar aqui hoje As coisas de tecido, né? Que eu falei pra embalar como Soltar Cadeiras Mas também algumas coisas, assim, ó De louça Vai, vai Volta A atualização desse pedaço Esse vlog Deixa eu mostrar pra vocês Deu praticamente tudo, né? No plástico bolha que eu tinha Só o que falta embalar no plástico São essas peças aqui Que são de vidro Daí pode quebrar essa bandeja Isso aqui é plástico Isso aqui agora vai entrar ali naquela caixa enorme O que eu tava fazendo? Eu peguei essa tábua aqui Que ela é gigantesca Então, super pesada, gente Então, peguei essa caixa Porque ela é resistente, olha Igual essas aqui Mais grossas, sabe? É bom pra botar louça Porque tem umas caixas que são mais fininhas E outras que são mais grossas Aí, olha Ficou bem legal assim, ó As taças, olha Tudo bem embaladinho Aí essa daqui também Não dá pra colocar uma coisa ou outra aqui por cima Mas já tá bom pelo peso, sabe? Porque é louça E essa daqui vai ficar extremamente pesada Porque ela é uma caixa Enorme de boa Daria pra botar muita roupa Mas eu vou ter que usar aqui Pra colocar as coisas do buffet agora, olha Aquelas tábuas ali Aqui são joguinhos também Vou tentar colocar tudo aqui Porque tecido não pesa Então não pesa tanto, né? Pesar, pesa Tem coisas que ainda é de parceira Tem garrafas, enfim Vou tentar colocar tudo isso aqui agora De uma forma que a gente consiga carregar também, né? E não abra Mas vai dar tudo certo, gente No final, olha só Tá aqui dentro, ó Essa caixa ali É dessas que eu tô te falando Ela é bem fininha Daí ela não tem Não fica estruturada, sabe? Dá pra colocar uma coisa ou outra Mas essas coisas de louça não Então vamos lá Vamos dar conta agora aqui, ó Desse buffet Música Se inscreva no canal. 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 E vou dar uma pausa aqui. Já são 3 horas da tarde. E agora que me deu fome. Pra sentar ali no sofá. E vou almoçar. Minha mãe botou arroz com cenoura, feijão. Carne com batata. E alface. Gente. Vai ser isso aqui. A nossa comidinha de hoje. A minha comidinha de hoje. Mas tá gostosa. Bessa. Tá tudo fresquinho. E aí daqui a pouco a gente continua por aqui. Tá bom? Já terminei de almoçar, gente. Eu tava sentada ali no sofá. Descansando um pouquinho. Aproveitei pra responder também algumas mensagens lá no WhatsApp, né? A gente escudia todo aqui. E acaba que passa o dia. A gente não dá conta. A gente não fala com ninguém. É isso que acontece. Pela manhã o corretor tinha me enviado o contrato. Era isso que eu queria contar pra vocês. Com tudo certinho. Eu encontrei alguns pontos que a gente precisava corrigir. Alguns erros. Enfim. Aí eu respondi pra ele o que tava errado. Na questão do preenchimento desse contrato. Ele falou que ia pedir pra refazer. Pra corrigir. E que me enviaria em breve. Até o momento ainda não enviou. Então eu dei uma cobrada. De manhã a gente decidiu que faríamos a assinatura desse contrato. Gente. De forma virtual. Sabe? A gente vai usar um aplicativo pra assinar esse contrato online. Eu fiquei um pouco na dúvida sobre isso. Vou até compartilhar com vocês. Porque pode ser dúvida de muitos por aí. Eu fiquei com receio. Porque a gente vai dar garantia. Assinar algo. Entre outras coisas. E aí eu liguei pra um primo que é advogado. Ele é advogado imobiliário. Pedindo respaldo. Pra fazer dessa forma. E ele falou que sim. Poderia ser feito assim. Inclusive ele tem adotado assinatura eletrônica. Assim que se chama. Em vários processos dele também. E que o juiz aceita sem problema nenhum. É de forma legal. É válido. Se a gente tiver que recorrer de alguma forma judicialmente. Então tá tudo ok. Eu já passei pro corretor. Que eu tô autorizada. Assinar esse contrato eletrônico. De forma eletrônica. Porque assim vai adiantar. Porque como o proprietário não é daqui. Teria que enviar a via pra ele. Ele assinar. Retornar. Voltar pra mim. Eu assinar. E depois entregar na imobiliária. Então isso gente. E é demandar ainda mais tempo. Pra resolver tudo isso. E aí o que eu queria contar pra vocês. Deixa eu aproveitar e sentar aqui. Pra bater esse papo com vocês rapidinho. Vou sentar ali no sofá. Porque daí gente. Eu já aproveito pra descansar mais um pouquinho. Ontem eu sentei. A noite né. Lá na casa da minha mãe. Eu sentei. Tô sentando agora. Eu liguei pro Beto. E aí nós conversamos. Sobre como faríamos né. Já que ele volta amanhã. Aí ele vai ficar dois dias em casa. Aí depois ele começa a trabalhar né. Numa nova empresa. Uma nova filial. Aqui em Rio das Ostras. Já contei pra vocês isso. E a gente não queria de forma alguma. É mal ele começar. Já pedir pra ficar em casa né gente. Isso soa ruim. Pra uma empresa né. Pra uma nova vaga. Uma nova oportunidade. Então a gente não tá querendo fazer isso. A gente tá querendo estudar outros meios de fazer essa mudança. Por isso eu tô dando esse grau aqui. Me empenhando ao máximo. Obviamente que eu tenho que tomar cuidado com a minha saúde né gente. Eu fiz vários exames no mês passado. No mês anterior aí. Por conta da minha coluna. Da minha cervical. Ontem eu senti um pouquinho de dor. Mas eu tava sem tomar meu remédio. Porque eu tinha deixado ele aqui. Não tava levando pra minha mãe. Agora eu já catei. Já pus ele na bolsa. E aí a gente tá pensando em algumas possibilidades de fazer essa mudança. Sem que ele precise faltar. Então amanhã ele chega. Como eu falei pra vocês. Ele vai chegar à noite. Eu vou ter que buscar ele na rodoviária já à noite mesmo. Acho que ele deve chegar aqui em Rio das Ostras. Entre 10 e 11 horas da noite. Não sei exatamente. Eu vou contando pra vocês no vlog de amanhã. Mas acontece que nos próximos dois dias a gente ainda não consegue mudar né. Porque tem muita coisa pra gente fazer aqui ainda na casa. Tem também a questão desse contrato que a gente ainda não assinou de forma eletrônica. Tem a vistoria pra fazer no imóvel. Eu ainda não tive né. Acesso ao imóvel depois disso. Então tem essas coisinhas que a gente precisa fazer. Pra não fazer. Não colocar né gente. A carroça na frente dos bois. Se precipitar. E errar por algum motivo. Entendeu? Então a gente tá tomando bastante cuidado. Bastante respaldo por isso também. Então amanhã ele aqui. A gente vai conversar né. Pessoalmente. Vai definir. Decidir o que a gente vai fazer. A gente já pensou em algumas possibilidades. Mas é. A gente cogitou né. Não tem nada certo. É assim que a gente decidir. A gente vai contar pra vocês. Mas é bem provável que daqui a 5, 7 dias. Mais tardar gente. A gente já esteja no nosso novo cantinho. Inclusive eu já vou passar uma mensagem pro proprietário da casa. Dizendo que eu preciso só de mais uma semana no máximo. E já libera o imóvel pra ele. Pra gente também fazer a vistoria aqui no imóvel né. E é isso gente. É isso que eu tenho definido até agora. É isso que eu posso compartilhar até agora. Não posso compartilhar mais nada. Assim que eu tiver a chave em mãos. O contrato assinado. O acesso liberado né. Pra ir no imóvel gravar pra vocês. Eu vou lá. Vou gravar. Vou compartilhar. Mas por enquanto eu não tenho. Como eu falei. Imobiliária ela fica em Macaé. O imóvel é em Rio das Ostras. A chave tá em Macaé. Então eu não tenho acesso pra ir a hora que eu quero. Fazer o que eu quero. Entendeu. Gravar tudo. Gravar outras coisas. Tem que esperar pegar a chave. Assim ó. Ser minha. Ser o nosso cantinho. E daí eu vou conseguir compartilhar com vocês melhor. Tá. É isso gente. Era isso que eu queria dividir com vocês. E vou continuar aqui embalando algumas coisas. Aliás. Vou tirar essa cortina. Aproveitar o sol. E o tempo que eu ainda tô aqui. Porque daí eu bato na máquina. E depois boto pra estender aqui mesmo. Como eu não tô dormindo na casa. Eu não quero deixar sem cortina. Pra pessoal de fora não ter né. A visão aqui de dentro. E ver que tá tudo encaixotado. Assim essa bagunça. Então eu vou tirar ela ali agora. E já vou colocar na máquina. E já adiantar esse processo também. Vamos lá. Ainda tem que tirar esse pisca-pisca aqui ó. Vou pegar a escadinha lá em cima. E aí eu já adianto. Porque ela tá bem suja. Bem suja. Já vai limpinha pra casa nova né. E aí eu já adianto. 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 Antes da minha máquina começar a encher aqui. Deixa eu mostrar pra vocês. Olha gente. A dica pra lavar cortina. É assim que eu faço. Às vezes eu coloco um barbante. Mas hoje na correria. Muitas das vezes também. Eu coloco a marra com saco plástico. Olha só. Os ilhoses. Aí gente. Não danifica. Não solta. Entendeu? Lava bem rapidinho. E não danifica essa parte aqui ó. Da cabeça. Do coso. Da nossa cortina. E é isso. Vamos deixar bater. Vou estender umas roupinhas. E recolher outras roupas lá na frente também. E recolher outras roupas lá na frente. 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 agora sim, porque senão fica muito visível lá de fora, cá pra dentro aí já tô organizando as coisas que eu vou levar lá pra minha mãe, tá aqui bolsa, computador já coloquei aqui, já liberei vídeo pro canal e dei mais um grau aqui na organização, como vocês viram fechei mais uma caixa aqui eu ainda vou passar plástico bolho aqui na minha placa do youtube pra não quebrar mas são as coisas que ficavam no painel da sala e isso aqui também são coisas que eu preciso embalar, entendeu? então só consigo fazer amanhã aí eu fechei mais algumas caixas olha, aquela ali que é bem funda dá pra guardar bastante coisa essa daqui vão ficar as coisas que ainda tá na cristaleira, né? aquela ali, ó, grandona foi finalizada com sucesso isso aqui são coisas que eu vou levar lá pra minha mãe, ó, pra ela fazer um cantinho do café prateleiras também pra gente colocar naquele quarto que a gente tá mexendo e é isso, ó o painel como é que ficou? já tá bem cruzinho eles são coisas que eu preciso abrir, levar, enfim postar nos forreios ali são os aparelhos que o Beto vai ter que tirar, né? vou até botar água ali na minha jiboia e aqui na Comigo Ninguém Pode agora no finalzinho do dia ontem eu agoei as lá de fora, né? aqui de trás e da frente aí hoje eu vou aguar só as de dentro de casa e é isso, minha mãe fez bolo de cenoura vou dar uma passadinha na Primos pra ver se tem mais algumas caixas por lá pra amanhã mas falta pouco, gente reta final, final mesmo por aqui a cozinha que tá mais um pouco tumultuada, né? mas são eletros, são coisas que se a gente conseguir nossa, de branco... então como eu tava falando se a gente conseguir antecipar e levar algumas coisas nesses dois dias de folga do Beto que são coisas que a gente vai decidir a gente vai conversar a gente já vai levando esses eletros que são mais frágeis, sabe? mais sensíveis esses potes aqui que eu tô com maior medo de danificar também, ó aqui também ah, vou levar esse feijão vermelho que tá ali pra minha mãe cozinhar fazer um feijãozinho vermelho pra nós lá esses dias e é isso agora é só aguardar o ciclo da máquina finalizar pra gente ir embora, gente pra gente ir lá comer bolo de cenoura lá na casa da minha mãe e já estou por aqui, gente na casa da minha mãe, de banho tomado com o rosto cheio de remédio pra acne porque a gente tem intimidade pra aparecer assim pra vocês, não é mesmo? brincadeiras à parte, gente tudo tudo certo tranquei a casa saí de lá já era mais de 7 horas da noite aí cheguei em casa com vontade de tomar um café quer dizer, na casa da minha mãe, né? ela tinha acabado de passar um café que minha mãe tem um costume quando tá muito calor ela só passa o café depois que o sol se põe não sei como que é aí eu tomo café a qualquer momento do dia importante ter o café, né? não importa tá frio, tá calor enfim, mas minha mãe só gosta de tomar quando o tempo refresca ela faz assim aí já jantei, inclusive agora comi um pouquinho e agora vou descansar, gente vou descansar um pouquinho planejar o dia de amanhã na verdade não sei se amanhã eu corro, né? vou cedo pra lá embalo tudo que tem pra embalar ou se eu pôr no finalzinho da tarde na verdade no período da tarde pós-almoço porque daí eu já espero o Beto apesar que ele passou a mensagem ele falou que vai chegar aqui entre 10 e 11 horas da noite o horário previsto pra chegada da rodoviária e aí eu vou lá buscá-lo então não sei exatamente o que eu vou fazer tinha que cuidar um pouquinho de mim também ajeitar esse cabelo, né? tô aqui, ó com a pele cheia de acne mas vai dar tudo certo vamos ver com a disposição que a gente acorda amanhã e eu vou compartilhando com vocês, tá? amanhã a gente vai decidir algumas coisas, eu acredito, né? quando ele chegar e é isso vou ficando por aqui agora espero que vocês tenham gostado de me acompanhar obrigada, né? pela companhia se estou sendo a companhia no diário dessa mudança tá bom? muito obrigada, gente um beijo enorme e até o próximo vídeo tchau tchau